O Eduardo Caselato, está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, eu troquei de rede, vamos ver. Está tudo certo. Eduardo Caselato mandou, Olavo de Carvalho falava que Pepsi usava fetos abortados como adoçante. Feita a tal consideração, pergunto. Lênio, tal como o direito com pós-positivismo, a extrema-direita tem o pós-olavismo também? É uma espécie de pós-olavismo. Eles aprenderam, porque qual é o truque do olavismo e quejandices? É você dividir sempre qualquer discussão em duas. Entende? Você divide o mundo em comunistas e não comunistas e você é do lado do... Considerando que você seja o da direita, você é um não comunista e o resto está tudo errado. Então é assim também. Você tem a notícia e você tem a não notícia. Como você tem mais força nas redes sociais, você acaba com... A sua tese é vencedora. Então, por que esse cara está dizendo sobre fetos como adoçante e outras coisas para fazer cosméticos? Por quê? Porque eles têm o domínio daquilo que nós não temos coragem de dizer que as redes sociais são a praga contemporânea que acabaram com a própria democracia ou estão acabando com a democracia. Por quê? Porque os insumos da democracia são feitos por informações e conhecimento. No momento em que você deixa que a esfera pública seja substituída por coisas como essa do Sostenes e outros, você acaba, obviamente, não tendo o insumo da democracia. Nenhuma semente cresce sem... Nenhuma plantação se dá sem os insumos. Você não faz comida sem os insumos. A democracia precisa de insumos. Qual é o insumo da democracia? É o modo como as pessoas se informam. Se você minou o processo de formação, você minou a democracia. Isso é elementar. Eu posso desenhar isso numa lousa.